O Gabriel pode ser assim, ó! Vocês mandaram o Juninho embora? Gabriel, vocês mandaram o Juninho embora? Oi, Juninho! Vai, Nelinho! Filma aqui, porra! Oi! Música Quero ouvir! Cadê? 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 Eu não sei o vento! Com a beleza do maridão do que meu celular da minha Tô,トé! Teu, por favor, da terra e do céu Eu me deixei de ser meu, e me deixei só pra te amar Eu sou o Senhor em mim, e eu tô aqui, e vou pra te amar Meu coração é negador e vou te enganar, amor, cê vai me amar Meu coração é negador e vou te enganar, amor, cê vai me amar Caralho Oh, oh, oh Chamar aqui um jeito da chão Oh, oh, oh Oh, oh, oh Chegou Oh, oh, oh Oh, oh, oh Juliano Oh, oh, oh Oh, oh Então depois você for Você vai comigo Você vai comigo Você tá ouvindo? Você tá ouvindo? Eu sou o seu bonito Eu sou o seu bonito Te esperando o mar E o outro me beijar Meu coração é devagar Hoje eu vou Te demanda Você vai amar Meu coração é devagar Hoje eu vou Te demanda Você vai tomar Eu quero que você parei na dor Diretando o fogo que vai amarrar Meu coração é regal do meu Senhor Diretando o fogo que vai amarrar Não são de grava Aisum! 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 Bando inteiro, Bando inteiro! Bando inteiro, Bando inteiro! Bando inteiro! Bando inteiro! Bando inteiro! Leva os dois doces! Beijo pro camarote! É doada! É doada! Galera, Luís! Luís! Luís, você é meu caminho! Menina, basta aí! O Juliano é o estragado! Tira o óculos! Tira o óculos! Tira o óculos! Aí você gosta menos do Juliano do Palmeiras! Vem na sexta-feira Eu fui pregar de nos trair Chegando na balada Toda linda eu te vi Você no camarote Eu rodado no pedaço Gascando o um sentido E parte do seu espaço, sem o canal, sem atorado, sem peado, sem peado, sem peado, sem peado, sem peado, e meu limite tá estourado Não simples, mas eu te garantei sem fazer o lê-lê, lê-lê-lê, lê-lê-lê, lê-lê-lê Se eu te pegar você vai ver, lê-lê, lê-lê-lê, você jamais vai descer, lê-lê-lê, lê-lê-lê Se eu te pegar você vai ver, lê lê lê, lê lê Você jamais vai me esquecer Na sexta-feira fui tentar me distrair Chegando na balada toda linda eu te vi Você no camarote, meu rodado no pedaço Caçando algum jeitinho de invadir o seu espaço Não tenho grana, não tenho fama, não tenho carro Tô de carona, meu cartão, minha criada, meu limite, não tá chorado Sou simples, mas eu te garanto, eu sei fazer o lê 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 lê, lê lê lê, lê 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 Se eu te pegar você vai ver, lê 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 Você jamais vai me esquecer Lê 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 lê, lê 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 Se eu te pegar você vai ver, lê 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 lê, lê lê, você jamais vai me esquecer Lê lê lê, lê lê Eu nem quero ver Essa história eu conheço, sei que vai acontecer Uma, duas, todo mundo já tá bem E depois de três, ninguém é de ninguém Oh mãe, tô na balada Não se preocupe que eu tô sendo bem cuidado pela mulherada Oh mãe, relaxa aí Se você soubesse da verdade, da metade do que eu já bebi E depois de três, ninguém é de ninguém Oh mãe, tô na balada E depois de três, ninguém é de ninguém Oh mãe, tô na balada Vixi, hoje eu nem quero ver Oh mãe, tô na balada E depois de três, ninguém é de ninguém Oh mãe, tô na balada Não se preocupe que eu tô sendo bem cuidado pela mulherada Oh mãe, relaxa aí Se você soubesse da verdade, da metade do que eu já bebi Oh mãe, tô na balada Não se preocupe que eu tô sendo bem cuidado pela mulherada Oh mãe, relaxa aí Se você soubesse da verdade, da metade do que eu já bebi Oh mãe, relaxa aí Oh mãe, relaxa aí Se você soubesse da verdade, da metade do que eu já bebi Oh mãe, tô na balada Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um Quer ver pão de música? Pode! Quero ouvir Bruno e Marrone Já tá na praça, dorme na praça Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Ta na frente e atrás Nossa! Eu acho ela top Nossa! Eu acho ela boa demais Está doida a mais gostosa Ta na frente e atrás Se eu pegar você, vai me prometer que vai ser só minha Mas eu vou te dizer um, não quero saber de um, chega de gracinha Se eu pegar você, vai me prometer que vai ser só minha Mas eu vou te dizer um, não quero saber de um, chega de gracinha Se eu pegar você, vai me prometer que vai ser só minha Meu Deus do céu, nossa eu acho ela top, nossa eu acho ela boa demais, tá doida mais gostosa Dubinada na frente e atrás, nossa eu acho ela top, nossa eu acho ela boa demais, tá doida mais gostosa Dubinada na frente e atrás Se eu pegar você, vai me prometer que vai ser só minha Mas eu vou te dizer um, não quero saber de um, chega de gracinha Se eu pegar você, vai me prometer que vai ser só minha Mas eu vou te dizer um, não quero saber de um, chega de gracinha Se eu pegar você, vai me prometer que vai ser só minha Mas eu vou te dizer um, não quero saber de um, chega de gracinha Se eu pegar você, vai me prometer que vai ser só minha Obrigada, obrigada Uhul Tem que ter o limite do Fox não